O Brasil era um dos favoritos a essa Copa do Mundo, no Catar. Por que nós perdemos essa Copa? Eu acho que, por aquele último jogo, eu não sei te explicar exatamente. Porque tomar aquele gol depois da prorrogação, meu Deus do céu, depois de ter ganho, é mais ou menos explicar 82, em que o Brasil entra 0x0 classificado, leva 1x0, empata 1x1, está classificado, leva 2x1, faz o 2x2, está classificado, e leva o terceiro gol. É muito louco. Como é que tu explica isso numa seleção de jogadores extraordinários, craques? Como é que a gente explica tomar esse gol para a Croácia? E depois de ter feito o gol, eu sempre me baseio muito no mental. Eu gosto muito do trabalho mental. Existe um nível em que, quando você extrapola, você perde o controle de si mesmo. Eu acho que aquele gol do Neymar teve uma celebração entre eles tão grande que descontrolou. Você passou do ponto. Passou do ponto. Aquilo ali tinha que ser uma celebração gelada e dizer assim... Ainda não ganhamos nada. Não. Nós somos a seleção brasileira. Por que essa surpresa toda de fazer um gol na Croácia? Nós somos a seleção brasileira. Vamos lá, gente. Vamos acabar esse jogo aqui e pronto. E vamos à luta. Então, eu só poderia... Aí, pessoal... Não, porque o Tite botou, o Tite tirou. É muito relativo, né? Gostou desse corte? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast. O podcast do garotinho.